ABA 2 9 de junho de 2018 No coração do único, nós vamos retomar suas questões, suas interrogações. A fim de que, juntos, no mesmo coração único e um, nos situemos. Cada um de vocês, no mesmo movimento, na mesma imobilidade. Agora, realizar-se-á um milagre de uma só coisa. Onde, da questão à resposta, há bem mais, que a questão e a resposta. Assim, eu te convido a exprimir a primeira questão. Pergunta O arcanjo Anael disse uma vez que, agarrando-se a um mundo a liberar, tudo tinha explodido. Tanto a luz, quanto o mundo a liberar. Ele disse que isso jamais deveria chegar e que era preciso conservar a parte humana do Espírito. E permitir a Terra, ascender. E, sobretudo, não explodir. Você pode revelar mais ao meu coração, o sentido de conservar. E do que quer que seja, hoje? ABA Bem amada, isso que foi dito, há numerosos anos, pelo arcanjo Anael, correspondia à história. Por mim mesmo, e por cada um de vocês, Doravante, as coisas são diferentes. Da mesma maneira, o comandante lhes falou de certo número de mundos que restavam a liberar. E, durante numerosos anos, ele lhes falou do que foi nomeado, a assinatura vibral. E, de algum modo, uma certa forma de futuro. As circunstâncias, na superfície desse mundo, permitem, hoje, ir bem mais além disso, que foi nomeado, a ascensão da Terra. Que é real. Mas permite, também, nesse mundo de origem, que é a Terra, iniciar um momento particular. Ultrapassando, amplamente, o quadro de confinamento desse sistema solar. Pois é aqui, nesse mundo, que se resolve, não apenas a anomalia primária, mas bem mais, o primeiro sonho da criação. Encontrando sua resolução no seio da descriação. Todavia, a questão que você coloca, faz-lhe considerar as coisas sob o ângulo da pessoa. Por que você não compreende que algo possa ascender e, ao mesmo tempo, desaparecer? Você evoca isso, segundo um princípio linear. Fora, eu lhe lembro, de que o tempo não existe, além desse mundo. E que tudo se desenrola, absolutamente, dentro do mesmo tempo. Que não é nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Mas uma forma de alquimia particular dos três. Assim, então, não existe nenhuma contradição, nem qualquer paradoxo. Exceto para aquele que mantém a ilusão da pessoa e permanece rígido, ao pé da letra, sem viver o espírito. É nesse sentido que, o que foi doce para a boca deve tornar-se amargo para o ventre. Isso é a mesma coisa para o Apocalipse, a época de São João. Que, hoje, através do que lhes digo, não pode haver, aí, qualquer tipo de destruição. A descriação do mundo, a descriação dos sete super-universos não é uma destruição. Mas é algo bem diferente. Onde as linhas do tempo, eu falei claro, de uma linha de tempo, não podem mais evoluir, de forma alguma. Do ponto de vista da pessoa, isso lhes parece impossível, é um ou outro. Do ponto de vista da eternidade, é um e outro. Isso quer dizer que, a ascensão real e concreta da Terra, que vocês vivem, nesse mesmo momento, assim como sua liberação e, portanto, sua ascensão, são vividas da mesma maneira. Uma vez que a descriação termine. E que será, eu lhes recordo, no momento nomeado, o planeta Grelha final. Não corresponde, apenas, a esse mundo, mas ao conjunto de criações. A lógica da pessoa lhes diria que, quando há o fim de uma história, não pode haver mais elementos pertencentes a essa história. Isso é totalmente falso. Vocês estão, simplesmente, ainda, submissos ao tempo. Quando vocês vivem a consciência nua é, exclusivamente, isso. Quer dizer, desprovido da consciência comum, desprovido, até mesmo, do corpo de eternidade. Nesse momento, vocês constatam, real e concretamente, que não existe qualquer tempo. E que a criação e a descriação, nesse dia é, para vocês, ao mesmo tempo. Vocês não podem representar isso através dos conceitos, ideias ou palavras. Como para uma das questões precedentes concernente ao amor. Vocês estão diante de um paradoxo da pessoa. Mas que não é, absolutamente, um paradoxo da luz. Do instante em que vocês penetram para além desse mundo, as dimensões unificadas, vocês constatam, com facilidade, que tudo parece se desenrolar em sobreimpressão e superposição. Exatamente, em todos os tempos e ao mesmo tempo. Quer dizer, em todos os espaços. Vocês não podem aplicar as regras de compreensão, tal como foi comunicado pelo arcanjo Anael, em relação à decisão tomada, após o mês de maio. Essa decisão não resulta de um querer atribuído a quem quer que seja, mas é a resultante dessa sobreimpressão ou superposição dos diferentes tempos, dos diferentes espaços, no seio de todos os universos, de todos os multiversos, e no seio dos superuniversos. Então, não há contradição, se não pela pessoa que não pode nem viver, nem compreender esse princípio. Porque, estando encarnado, exceto quando vocês estão em consciência nua, vocês estão submissos, ainda, a esse tempo. Que não é todos os tempos e, muito menos, o espaço. Apenas a consciência nua pode encontrar isso, simplesmente, através do que é visto no outro em si. Tudo, exatamente, no mesmo instante, criação, descriação, liberdade, confinamento, resolução do confinamento. Os seis ciclos passados, no mesmo tempo presente. O que prova, uma vez mais, que o condicionamento do cérebro, mesmo com o coração aberto, não lhes permitirá, jamais, fazer uma ideia, disso que é o real, ou disso que é o amor, que não depende de qualquer circunstância, como de qualquer lei desse mundo. Quer seja o arcanjo Anael ou outros, a sua maneira, lhes explicaram sobre essa noção de tempo. Aqui, nesse mundo, o espaço foi curvado, a fim de, é uma imagem, confinar e limitar o tempo. Além do que foi nomeado 3D dissociada, mesmo em 3D, ditas unificadas, Mas, a partir deste instante, os tempos são superpostos, sobreimpressos e em transparência, uns para com os outros. Porque, não se trata mais de tempo, mas de espaço. Isso foi explicado, me parece, por Bidi, no mês anterior. Há, efetivamente, não o tempo linear, mas um tempo que eu qualificarei de sobreimpresso. Assim, então, o princípio mesmo, disso que foi anunciado, quer dizer, os grandes ciclos cósmicos, se desenrolam no mesmo tempo. O céu tocou a terra. O céu, por desposar a terra, faz a terra voltar a subir ao céu, pondo fim ao confinamento do espaço e do tempo, dando-lhes a viver que tudo, absolutamente tudo, se desenrola no mesmo e único instante. Que não dura o tempo de uma respiração. E no espaço, que seria menor que a cabeça de um alfinete. E que, ao mesmo tempo, conteria o conjunto dos sete superuniversos. Não há que uma consciência. Não há que um coração. Alguns dentre vocês, através de suas questões, mantêm o sonho da individualidade, que não passa de um pesadelo. É por isso que, enquanto vocês não tenham vivido a presença do outro em vocês, do mais simples, dentre vocês, adormecido, de um inimigo, de um mendigo que morre de fome, se vocês não são, realmente, eles próprios, vocês não podem apreender esse processo, que é ligado, não tenha dúvida, à ultratemporalidade. Não existe no seio da pessoa, qualquer possibilidade, mesmo explicações matemáticas, físicas ou quânticas, que possam servir ou explicar isso. Nós estamos aqui, nisso que foi nomeado, os mundos supraluminosos, em que a velocidade mínima, é a velocidade da luz. No seio dos mundos superluminosos, a velocidade é instantânea. O tempo é instantâneo e não depende de um desenrolar, nem no tempo, nem no espaço. Pois o tempo e o espaço não existem. Eles estão em vocês. O sistema solar está em vocês. Os deuses estão em vocês. Eu estou em vocês. E vocês estão, real e concretamente, uns nos outros. Enquanto não tenham vivido isso, hoje, todas as suas proposições e questionamentos, não fazem que remeter-lhes para si mesmos. Vocês não fizeram o sacrifício de acolher o pior de seus inimigos em seu coração. Vocês não se deslocaram em consciência nua ou em pensamento. Eu lhes lembro de que, a matriz crística é, agora, a consciência crística. Funciona tão bem pelo coração, como pelo pensamento, como pela intenção. Não há outra demonstração que está aqui. E é o mesmo para o amor. Enquanto vocês não tenham realizado esse ato real, no seio da ilusão, de tomar em seu coração, o pior de seus inimigos, o mendigo, a criança que morre de fome, vocês não podem pretender, de forma alguma, viver o amor. Quaisquer que sejam suas vibrações. Mas eu lhes lembro, como foi dito, de que vocês estão todos liberados. E, indo mais longe. De qual liberação falamos? De qual mundo falamos? Do Parabra Man? Do Absoluto? Completo, para o amor e manifestação, aqui mesmo, sobre esse mundo, como em todo mundo, é a chave. Vocês não podem, mais uma vez, aí, também, senão vivê-lo. Enquanto vocês permanecerem no seio da pessoa, vocês estarão na hesitação, na confrontação, na contradição com vocês mesmos. Demonstrando-lhes, pelo mesmo, que, quaisquer que sejam suas palavras, quaisquer que sejam suas experiências, quaisquer que sejam seus estados, vocês não estão aí, ainda. Absolutamente. Eis a demonstração de minha intervenção precedente e desta. As palavras que vocês empregam, as questões que vocês colocam, o olhar que vocês portam, de forma imediata, traem sua localização. Vocês não podem trapacear no seio do face a face. E vocês não podem iludir ninguém, nem vocês mesmos, nem quem quer que seja. Ainda mais, eu lhes lembro de que existe um número, a cada dia, mais importante de irmãos e irmãs, estimado em milhões, visto, hoje, em dezenas de milhares, que vivem, atualmente, isso que eles são. Nesse momento, aí, jamais suas palavras poderão ser estas. Jamais vocês poderão hesitar entre uma definição e outra. Jamais entre uma palavra e outra. Quaisquer que sejam as aparências. Se nós pegarmos, por exemplo, os livros que não servem mais para nada e, em particular, os livros ligados às religiões, do ponto de vista do absoluto, nenhuma religião existe. Do ponto de vista da ultratemporalidade, não existe, estritamente, qualquer diferença entre todos esses livros. Mesmo que as palavras sejam diferentes. Mesmo que o significado seja diferente. Mesmo que o discurso seja o oposto. Há bem mais que as palavras. Isso foi chamado, o vibral. E se vocês preferem, hoje, o verbo. O verbo não é a palavra. O verbo não tem nada a ver com o aspecto discursivo. Assim, então, hoje, a forma como vocês conduzem, aqui, como por toda parte, em cada circunstância de relação, com vocês mesmos, ou com o outro, se isso não for conduzido, como foi explicado pelo comandante, quer dizer, colocar o amor à frente. Quer dizer que, mesmo o jogo que vocês jogam, agora, foi inscrito na história da criação, e da descriação. Não há que o amor, que possa mostrar-lhes essa verdade. Não serve para nada aceitar, segundo minhas palavras. Não serve para nada, tentar. É uma constatação que cai sobre vocês, a partir do instante em que vocês são sacrificados. O sacrifício, de valor importante, ligado ao Espírito, não representa mais que uma frágil ressonância ou uma frágil relação com a crucificação do Cristo. O tempo não é mais para os Messias. O tempo é para os filhos do homem. O povo hebreu diria, é a passagem de Mashiach ben Eusef a Mashiach ben Davi, nota, Messias, filho de José, Messias sofredor, a Messias, filho de Davi, Messias glorioso. Que não é um indivíduo, mas que é Adoncadion, quer dizer, o homem verdadeiro. Anterior ao homem vermelho, feito de barro, pelas mães geneticistas de Sirius e de outras alianças. Vocês são anteriores a isso. Só o amor lhes dá viver, e nada mais. Uma vez mais, o tempo que se escoa sobre essa terra. Ou, em todo caso, dando-lhes a impressão de desenrolar-se e escoar-se, não tem qualquer realidade no seio da eternidade. Estritamente, nenhuma. Todos os testemunhos presentes, da ressurreição, acessíveis a todos, os testemunhos da mística, para onde quer que voltem seus olhos, falam da mesma coisa, e vivem a mesma coisa. Colorida pela cultura. Colorida pelo ambiente da época. Colorida, claro, pelas crenças do momento. Isso explica que, a cada vez que há Deus, há uma revelação. A crença dos outros, cria as religiões. As religiões são criadas pelo homem. A mensagem é portada por um homem. A cada vez, evidentemente. E vocês o provaram. Em todas as religiões. Em todos os movimentos. De qualquer época que seja. Há, sempre, recuperação. Hoje, sobre esta terra, não pode mais existir qualquer recuperação. Por quê? Porque, simplesmente, trata-se de uma descriação. Em que, nada pode ser recuperado. Exceto a liberdade, o amor e a verdade. Dizer isso, como conceito, abre-lhes o caminho, prepara o caminho para a vivência concreta disso. É possível, também, ser isso. Independentemente de toda a manifestação da consciência nua. Quer dizer, da expansão, a mais livre da consciência. Ao retornar para o coração do coração. Quer dizer, ao centro do centro. Como foi explicado, me parece, durante o último encontro concernente aos processos nomeados, Cura do Efêmero pela Eternidade. Em que havia essa respiração particular do coração. É a mesma coisa para o posicionamento de sua consciência no seio do efêmero. Onde estão vocês? Estão vocês na periferia? São vocês, absoluto? Onde vive o conjunto? O que lhes falta? Falta-lhes o ponto entre o nada e o tudo. Esse ponto, porque ele existe, entre o nada e o tudo, foi atualizado sobre esta terra, desde 8 de maio de 2018. Tornando possível, o processo de ressurreição de massa. Tornando possível, a atualização do juramento e da promessa individual, e no nível coletivo. Isso, de maneira bastante sincrônica, com o evento. É isso que vocês vivem. De sua capacidade de desaparecer para si mesmos, de sua capacidade para acolher o mendigo e o órfão, como inimigo, vocês demonstram a si mesmos, nós não temos necessidade de qualquer demonstração, que vocês são verdadeiros. E que vocês são os filhos do homem. E que vocês são o Adão Cadmo, o homem verdadeiro. Esse homem verdadeiro que faz parte do primeiro sonho. A ideia da forma. A ideia da consciência no seio de uma forma. Eis o que se desenrola nesse momento. E eu lhes lembro de que, cada elemento de sua vida, cada elemento de seu olhar, de suas palavras, de suas interações uns com os outros, não faz que traduzir sua coincidência ou sua distância em relação ao que vocês são. A chama de amor, da qual lhes falei anteriormente, é uma realidade. A chama do amor, ao portar a memória, ela consome os corpos, literalmente, em todos os sentidos do termo. Ela consome a ilusão. Isso lhes foi anunciado. Não apenas nos ensinamentos recentes, mas, eu diria, após a origem dos tempos e nas narrativas da criação do mundo, como do dilúvio. Tudo isso é real. Bem mais real que tudo que existe entre os dois pontos nomeados, criação e descriação. Então, sim, a Terra acende a quinta dimensão. Revertendo-se, na ocasião. Substituindo o carbono da Terra antiga, pelo silício, que é o sangue da Terra, que se espalha pelos ares e sobre a Terra. Obra alquímica realizada, principalmente, pelos vulcões. Paralelamente a isso e, ao mesmo tempo e além do tempo, simultaneamente à ascensão da Terra, a descriação se produz. Não vejam aí, um processo dinâmico linear. É uma ilustração para vocês, porque há uma sequência temporal precisa, que foi comunicada há muito tempo. Que foi um pouco alterada, como vocês observaram durante esses dois últimos anos. Em que, a ordem lógica foi trocada por uma ordem espontânea. Então, seja o apelo de Maria, seja a visibilidade de Ercóbulos, seja outro elemento de natureza humana, constatamos, hoje, como isso lhes foi dito, que as coisas são profundamente diferentes. Tudo depende, aí, também, de para onde vocês olham. Do ponto de vista do amor, não há qualquer erro ou qualquer atraso. Não há que o amor. Do ponto de vista da pessoa e da história, ainda há coisas a resolver. Cabe a vocês decidir. Isso foi dito, a música é jogar. A partitura se desenrola. Mas vocês são os mestres do ritmo. São os mestres do tempo zero. Vocês são os mestres dos instrumentos que são colocados em ação. Silêncio. No seio do amor, nada é permanente, exceto o amor. Silêncio. Seu órgão de reflexão, nomeado, o cérebro. Vocês sabem, que ele não existe, mesmo na 3D unificada. É o funcionamento disso, que foi nomeado, estrela, que faz o papel de seu cérebro. E isso, em todos os níveis e com as capacidades que não podem ser comparadas com o que faz seu cérebro. No cérebro, vocês sabem, encontra-se o diabo, o divisor. O divisor não é outro, em vocês, que aquele que se crê separado, e que separa, e que divide. Vocês reencontram o seu duplo. É o fim da separação e da divisão. Para isso, é preciso deixar que seu duplo lhes possua, totalmente. A reflexão, a cogitação em relação aos textos, qualquer que seja, não é de qualquer utilidade. Isso que lhes é mais útil, atualmente, ainda é a natureza, a tranquilidade. E, também, aquilo que lhes demonstra o tempo zero. Que é diferente para cada um. Que pode passar, como foi experimentado durante esse mês de maio, pelas imagens, pelos sons, pertencentes ao mundo profano e ilusório. E que, portanto, aliás, como vocês, foi semeado pela linguagem do verbo. É isso que se revela, atualmente. E isso, evidentemente, ultrapassa, amplamente, o quadro desse sistema solar e desta Terra. E sempre lhes foi dito, que um criador, ou bem mais, uma criadora, ou um administrador, devem sempre estar presentes no seio de sua criação. Não pode ser diferente. Vocês são responsáveis pela criação que vocês tomam emprestado ou da criação que vocês criam, até o fim. A criatura, o criador, a criadora, estão sempre presentes no seio de sua criação. Do começo ao fim. Qualquer que seja o jogo. Qualquer que seja o sonho. Qualquer que seja o pesadelo. Do instante em que a chama do amor lhes toma, não pode existir a mínima interrogação, a mínima tergiversação ou a mínima hesitação acerca disso que vocês são. Se, hoje, vocês estão nessa tergiversação, vocês não viveram a chama do amor. Vocês viveram o fogo do coração. Vocês viveram a coroa radiante. Vocês viveram todos os circuitos do corpo de eternidade. O absoluto não tem o que fazer com o corpo de eternidade. A consciência nua não tem o que fazer com qualquer veículo que seja. É essa consciência aí, que lhes é devolvida. É essa consciência aí, que vocês viverão ou vivem. Desde que isso seja vivido, vocês constatam que jamais houve passado, presente, futuro, evolução, diabo, Deus. Não há, jamais, efetiva e concretamente, nada, que não, o grande vazio, a grande alegria, o grande silêncio e o amor. Não há nada além. Todo o resto pertence aos sonhos. Sem qualquer exceção. Mas de sonho em sonho, assim como disse o comandante, é necessário propor-lhes, o que chamamos, com vocês, aliás, as histórias. Não as historias para dormir, mas as historias que irão aproximar-lhes disso, que foi nomeado, os arquétipos. Os grandes arquétipos. Os grandes princípios do ciclo de criação e descriação. É isso que vocês vivem, Doravante. E é isso que cada um viverá. Porque vocês o sabem, foi declarado e proclamado, tudo é um. Não há que um coração. Não há que uma consciência. É tempo de passar das ideias entusiasmantes e dos conceitos aplicados em suas cabeças, e vivê-lo em seu coração. Então, vocês não podem afastar a si mesmos. Isso é impossível. E isso não sofre qualquer exceção. Eu absoluto, sempre esteve aí. Antes da primeira criação do universo. E, mesmo quando o universo desaparecer, o eu absoluto sempre estará aí. Toda criação, e vocês o sabem, também, em seu mundo, não pode jamais ser infinita. E é a mesma coisa em todos os mundos. O infinito concerne ao silêncio e ao amor. E não a criação. Nem mesmo a descriação. É o momento do reencontro do efêmero e do eterno. É o momento em que há superposição do eterno ao efêmero e, portanto, o momento do tempo zero. É o momento em que a verdade separou-se de todas as ilusões. É isso que vocês vivem. Evidentemente, para a pessoa, para o ego e para o ser que ainda não viveu a chama do amor, isso nada quer dizer, senão um conceito. Mas esse conceito, vocês o vivem. E vocês o viverão. Porque ninguém poderá evitá-lo. O buraco da agulha não existe mais. Contudo, é preciso tudo soltar, que é o que passa, sem qualquer exceção. É aí, e somente nesse ato de soltar, que vocês demonstram a vida, a si mesmos e ao outro, que vocês são livres. Não antes. Senão, vocês ficam no esoterismo, no ocultismo, na energética. Que não tem nada a ver, mas nada a ver com a verdade. Vocês não podem pretender os dois, Doravante. Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo. Isso que teria sido autorizado. Isso que foi, mesmo, encorajado, em certos momentos, não pode mais sê-lo. É um ou outro, no nível de sua pessoa. E evidentemente, nenhum, nem o outro, tem a menor ressonância sobre a eternidade. E, no entanto, tudo está ligado. Mesmo isso que vocês são, e está ocultado no mais profundo de vocês mesmos. Mas isso corresponde a nada do que vocês podem viver, experimentar ou instalar como estado. Somente a chama do amor lhes prova isso. Entretanto, eu lhes lembro de que a chama do amor está prevista para o conjunto do sistema solar. Isso foi nomeado, durante numerosos anos, o planeta grelha. Esse golpe, vocês não poderão afastar de si, mesmo que hoje vocês estejam em oposição, mesmo que hoje vocês não compreendam, mesmo que hoje vocês o recusem. Uma vez que o tenham vivido, vocês não poderão que entrar na graça, e nada fazer de diferente. É claro, o sonhar, pelo fato de que o tempo não existe, dada a sincronicidade, vive nesse buraco, além da criação e da descriação. Não vai imaginar ou pensar que isso se resumiria a uma espécie de nada, ou a uma espécie de caldo primordial. Tudo aí é verdadeiro. O olhar da borboleta, não poderá, jamais, ser o olhar da lagarta. Ah, doravante, uma antinomia total, e não reconhecimento de um para outro e do outro para um, quer você permaneça uma lagarta, sabendo que a chama do amor irá pará-lo, de qualquer maneira. Mas em circunstâncias profundamente diferentes, que desaparecerão, elas também. Mas que, no entanto, no seio da ilusão, você terá que atravessar, a fim de soltar sua bagagem, e voltar a ser como uma criança, para passar a porta estreita. Eu sou uma ponte, Od, Ana, Abba. Cada um de vocês é exatamente, a mesma ponte. Eu não coloquei nenhuma diferença, em essência e em princípio. E não poderia ser diferente, antes mesmo da criação. Assim, então, a finalidade da descriação é exatamente idêntica para cada um. O modo de vivê-la, isso foi explicitado, longamente, pelo comandante e por outros anciões, dependendo exclusivamente da chama de amor presente, ou não. Vocês não podem procurar essa chama de amor, eu o repito. E eu o repetirei muitas vezes ainda. Vocês não podem se não acolher, sem nada pedir, sem nada projetar, sem nada imaginar. O processo vivido durante um mês de maio, por inúmeros dentre vocês, em que existiram, claro, inúmeras histórias, não são histórias de baixo, mas são as histórias do alto, pois o campo do teatro ou o campo de batalha, se vocês preferem, é a terra. Essa batalha não é um combate. Ela é um face a face. Não há nada a combater. Há apenas que ver. Há apenas que atravessar. Há apenas que se reconhecer. Há apenas que se ver. Há apenas que se livrar. Todo o resto, absolutamente tudo, lhe sobrecarrega. Além disso, vocês têm um número cada vez maior de irmãos e irmãs que obedecem a essa injunção interior. Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo, que aceitam, doravante, pela injunção da luz e pela própria injunção, a não mais fazer parte de qualquer sistema desse mundo. Eu diria que esses irmãos e irmãs estão na estrita verdade, que é a deles. Outros, dentre vocês, têm um pé de cada lado. Vocês se arriscam à laceração. Vocês se arriscam à ruptura dos pilares laterais. Vocês não podem mais. E cada hora que irá passar no seio da ilusão irá lhes demonstrar, de forma cada vez mais magistral. Vocês não podem mais. E poderão cada vez menos. Qualquer que seja o tempo corrido, permanecer nessa hesitação ou entre os dois. Isso foi dito, também. À medida que a eternidade tome o lugar do espaço. À medida que seu efêmero, doravante, desapareça. E é o mesmo para a consciência. Eu não falo somente do corpo. Eu não falo somente de suas obrigações ou implicações no seio desse mundo. Vocês devem escolher. Não se trata de uma assinatura vibral, pois não há qualquer futuro. Trata-se simplesmente de escolher isso que vocês querem percorrer, antes do ato final da descriação. Percorrer o sonho. Ou percorrer o pesadelo. É a única diferença. Não há outra. E não haverá, tampouco, consequências. Mas, vocês sabem muito Beck, a intensidade da vivência no seio da ilusão e do efêmero pode, talvez, ser muito importante. Talvez, de lhes impressionar. A hábia não quer, absolutamente, impressioná-los. Não existe qualquer punição. Não existe qualquer castigo. Não existe qualquer falta. Não existe que o amor. Nada mais. E isso, eu não posso lhes mostrar. Vocês não podem senão vivê-lo, e mostrá-lo a si mesmos. Tudo foi feito. Bem antes desse ciclo de confinamento. Antes mesmo da criação. Para viver esse momento. E vocês já tinham escolhido. Bem antes do confinamento. Pela expressão livre da consciência. Isso que vocês tinham decidido viver como descriação. Lembrem-se. Quer seja pela alegria e a leveza do amor ardente. Quer seja no sofrimento do corpo ou do mental. Qualquer que seja a sua situação. Em definitivo, o resultado é o mesmo. São vocês, e vocês sozinhos que o escolheram. O que quer que vocês digam. O que quer que vocês pensem. Isso não poderá mudar uma vírgula da descriação. Aquele que vive a consciência, o parabramão da liberdade em relação à história, não pode ser enganado por qualquer jogo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, em um primeiro momento. E, em seguida, ele é o pai. Como é a mãe. Como ele é o filho. Todo o resto, não existe. E todas as histórias, no seio do efêmero, no seio das famílias, no seio de um casal, no seio dos povos, no seio das nações desse mundo, como no seio dos povos estelares, não correspondem que a isso, e nada mais. Silêncio. Quem fala? Pergunta. Eu tenho uma questão. O que é feito da fonte, nessa dissolução total deste mundo, de todas as consciências? Aba. Não há mais necessidade de fonte para alimentar a consciência. Vocês não podem, uma vez mais, representar isso. Não há que a chama de amor, que não resulta em representação, mas que resulta, simplesmente, na evidência, que toda a criação, não faz que passar. Mesmo no seio dos mundos livres. E que, apenas a consciência, a vida de experiências, que não se reencontrou no seio da consciência, pode ainda supor ou especular uma origem estelar, ou uma linha, ou um futuro. Vocês são o amor. Ou nada mais. Porque vocês são todo o resto. Mas, antes de tudo, vocês são interiores à criação. Vocês são interiores à consciência. Não há pessoa. Não há que uma consciência, que se resume na consciência. Aí, onde está a divina perfeição. Aí, onde está esse amor que, mesmo através do corpo, pode ser vivido. Onde nada mais existe, que esse amor. Parece-me que algumas estrelas, particularmente, Mananda, Gemma Galgane e outras, explicaram-lhes isso, amplamente. E vocês aceitaram, amplamente. E o problema é que, hoje, vocês estão na realização disso. Evidentemente, se vocês não estão na chama do amor, vocês constatarão o ressurgimento de seu mental, o ressurgimento de suas interrogações, porque vocês não estão tranquilos, porque vocês têm necessidade de uma forma, porque vocês têm necessidade de histórias, para conduzi-los, aí, onde vocês estão agora. Não há que o amor. A história que foi colocada, permitindo-lhes reencontrar, real e concretamente, em um primeiro momento, sua filiação. Em seguida, viver os processos de intimidação, de aproximação da consciência efêmera da consciência eterna. Foi através disso que nós chegamos até esse momento aí. E o que se passa nesse momento aí? Vocês observam que inúmeros irmãos e irmãs sobre a Terra, não tendo jamais considerado qualquer coisa de espiritual, encontram-se vivendo a consciência nua. E esses que tinham histórias, a profusão, no seio desse mundo, por sua antiguidade, por sua pseudo-origine, seus retornos pelos sofrimentos, pelos arquétipos, pelas experiências, a fim de liquidar tudo o que está em processo no seio desse mundo, a fim de que, jamais, qualquer coisa volte às sombras, na perfeição do amor. Todos os místicos falaram-lhes disso. Vocês o sabem. Vocês o leram. Vocês o compreenderam. E, hoje, vocês constatam que cada vez mais, irmãos e irmãs vivem isso, de maneira espontânea, de maneira inata, natural. Talvez provocados por uma palavra, por uma canção, por uma música, por um filme, pelas circunstâncias da vida, quaisquer que sejam. Mas, absolutamente, por sua vontade ou por qualquer desejo que seja, de terminar com o que quer que seja e, a seguir, por si, de imediato, em oposição à inteligência da luz. As crianças abaixo de sete anos, se vocês tiverem a oportunidade de tê-las por perto. Vocês constatarão que elas estão perfeitamente informadas disso que está aí. Totalmente informadas disso que está aí. É o fim do sonho da individualidade. É o fim do sonho da multiplicação ao infinito. É o fim disso que passa. Esse fim é um fim somente para a pessoa. Não há nem início, nem fim, para aquele que vive essa chama de amor. Qualquer que seja o futuro desse corpo, desse mundo, das dimensões, o jogo absoluto não mudará, jamais. Silêncio. Pergunta. Eu tenho uma última questão escrita, que é, aquele que dissolveu a anomalia primária é aquele que a criou? Aba. Não. Aba, o pai, nada criou. Ele não pode criar algo. A anomalia primária vem do sonho em si. Eu não a criei. Ela foi criada, de imediato, desde que o sonho nasceu. E não poderia ter sido de outra maneira. Aba, o pai, não pode ser um criador. Da mesma forma que Maria, que é criadora, não pode vir senão além de Sirius, para ter criado Sirius, e o conjunto de constelações, e o conjunto de mundos, em totalidade, que não existem. Então, não procurem os malfeitores, os responsáveis. Nós todos somos, coletivamente. Eu lhes lembro de que o pai, a mãe e o filho acompanharam, ao mesmo tempo, todas as criações, por todas as dimensões. E isso, no mesmo espaço, eu diria, ao mesmo tempo, que não é tempo. Não há lugar para a divisão. Não há lugar para o indivíduo. Não há lugar para o sonho. O amor basta a si mesmo. E, aliás, todos esses que vivem a chama do amor não têm qualquer vontade, de qualquer mundo que seja, de qualquer experiência que seja. Pois, como foi dito, vocês estão saciados. Jamais haveria sede. Desde que o planeta Grelha esteja concluído. Mas o período que vocês vivem, conduz-lhes face às suas próprias responsabilidades, seus próprios paradoxos, o amor ou a experiência, a forma ou sem forma. E isso é bom, porque a descriação está terminada. Vocês não podem escolher. A única liberdade é a graça. O resto não é que condicionado e condicional. Aqui como a Lures. Mesmo sem confinamento. Vocês estão além de tudo isso. Então, vivam-no. Simplesmente, um certo número de quadros lhes foram dados para prepará-los. Mas, uma vez que o quadro tenha se estilhaçado, não resta nada de tudo isso. E não resta senão a verdade nua. Só resta isso. Todo o resto é passado. As alegorias da criação do mundo, os mitos, as provas arqueológicas ou outras, não devem fazer-lhes esquecer da verdade. A verdade é essa do amor. Todo o resto não é verdadeiro, porque todo o resto passa, sem nunca ser imutável. Porque todo o resto chega e parte. Silêncio. Então, vocês observam, como eu digo, cada um, qualquer que seja seu ponto de vista, quer seja muito materialista, muito astral ou muito em conformidade. Isso não muda nada. Todos vocês vão passar por isso. E vocês já ultrapassam, pela reminiscência. Não é o sermão e a promessa que se produz, de repente, mas é a ressonância que se produz em relação aos arquétipos. Esses arquétipos são os últimos elementos, em que, a cabeça de ponte os conduziria, a fim de queimar esses arquétipos. Coisa que realizam, perfeitamente, esses dentre vocês, que estão na consciência nua. Mas tudo isso, também, é tanto quanto ilusório e, portanto, necessário durante o ciclo que se conclui. E esse é o último ciclo de todos os universos, de todos os multiversos e de todos os super-universos. Isso está decretado por toda parte. E isso é agora. Silêncio. Quem fala? Passou das 19 horas. Como? Passou das 19 horas. Então, permitam-me ficar em silêncio, em cada um de vocês, nessa evidência, aí. Aí, onde não há mais palavras. Aí, onde não há mais formas. Aí, onde não há mais referências. Silêncio. Eu lhes digo, até sempre, ao amor, e no amor. Obrigada. 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 Tradutora, Célia Leal. Les Transformations, 12 de junho de 2018.